Quando eu falo o nome do Manoloche, ela já fica cedinha O que modifica o beat é o Manoloche O Magni, o Magni É o que chama do Magni Já vem toda sanhadinha, piscando e jogando peixe É o clima toda semana no baile quando eu te vejo Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela tava até ser amante Amar vida proibida Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela tava até ser amante Amar vida proibida Vem menina, vem por cima Mira e agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer, sem fazer, sem fazer, sem fazer Vem menina, vem por cima Oi, mira e agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer pirraça Vem menina, vem por cima Oi, mira e agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer pirraça Brinca, brinca, brinca Adrenaline, apilação Vai ficar de 4 empinando esse rafo Brinca, brinca, brinca Adrenaline, apilação Vai 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 ficar de 4 empinando esse rafo É assim ó Vai ficar de 4 empinando esse rafo É assim ó Vai ficar de 4 empinando esse rafo O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico, o Magnífico É o Tietchan Manoloche, é só brava Já vem toda sanhadinha, piscando e jogando beijo E meu clima toda semana no baile, quando eu te vejo Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Maicon Araújo, ideia Goiás Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Nova venda proibida Vem menina, vem por cima Mira e agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer, sem fazer, sem fazer, sem fazer Vem menina, vem por cima Oi, mira, agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer pirraza Vem menina, vem por cima Oi, mira, agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer pirraza Brinca, brinca, brinca Ideia Goiás Vai ficar de quatro empinando esse rabão Vem menina, brinca, brinca Adrenalina é apilação Vai, vai Vai pegar de quatro empinando esse rabão É assim, ó Vai pegar de quatro empinando esse rabão É assim, ó Vai pegar de quatro empinando esse rabão Vai, vai pegar de quatro empinando esse rabão E aí Vai, vai pegar de quatro empinando esse rabão Vai, vai pegar de quatro empinando esse rabão Vai, vai pegar de quatro empinando esse rabão